Música Muito obrigado pela sua audiência, estamos retornando nesta quinta-feira com o seu debate da Udia TV. O sistema de comunicação se reuniu para fazer uma cobertura completa deste momento em que candidato se apresenta para você, eleitor terezinense que vai manifestar a sua vontade no próximo dia 15 de novembro e escolher o seu próximo prefeito para mais quatro anos à frente da Prefeitura Municipal de Terezina, do nosso Palácio da Cidade. Hoje estamos recebendo nove candidatos aqui apresentando suas propostas, apresentando, é claro, os seus planos de governo e buscando o seu voto. Também estão aqui com a gente nesta noite advogados da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Piauí. Desde já gostaria de agradecer a presença de Angélica Coelho Lacerda, também de Luiz Alberto Pereira Júnior e de Pedro Henrique Nunes, que estão aqui com a gente fazendo esse julgamento de que algum candidato queira pedir direito de resposta. Quem nos auxilia são os nossos advogados da Ordem dos Advogados do Brasil. Neste terceiro bloco, relembrando as regras para você de casa e, é claro, para todos os candidatos aqui presentes, nós fomos às ruas ouvir da população terezinense o que o eleitor quer saber dos seus candidatos. Eu vou pedir bastante atenção dos candidatos aqui presentes, porque primeiro nós vamos soltar o questionamento. Depois eu vou sortear qual vai ser o candidato que vai responder a pergunta que foi feita por algum eleitor da nossa cidade. Então, por gentileza, já vamos soltar a primeira pergunta. Vamos ouvir o povo de Terezina. Oi, eu sou o Aristóteles, moro num bairro Mocambinho. Eu queria saber como vai ficar a ciclovia na zona norte, ou em Terezina toda, né? Que a gente tenta andar durante o dia ou a noite e não tem como passar por cima de carro ou de ônibus. E quem vai responder é o candidato Fábio Sérvio. O candidato, por gentileza, pode se direcionar ao púlpito. Nós gostaríamos de ouvir a sua resposta acerca desta pergunta. O senhor terá dois minutos para manifestar os seus pensamentos. Relógio no ar. É com o senhor, candidato. Bom, Aristóteles, você deve estar nos assistindo agora e eu vou responder diretamente para você. Nós precisamos, enquanto cidade, avançar na questão da mobilidade urbana. Isso passa pelo modal do ciclismo também. Muita gente usa como lazer. Bom esporte. Mas tem muita gente que depende disso para trabalhar. Porque o ônibus ficou muito caro. E a cada ano vai ficar pior, se a gente não intervir nisso também. Nos últimos dois anos, salvo engano, 1 milhão e 200 mil passageiros deixaram de usar o sistema. E antes que o Montezuma diga que a gente erra os números, é porque em Teresina, um prazo todo, uma coisa é passageiro, que é a quantidade de pessoas, várias pessoas pagam a mesma passagem, e outra coisa é a população. Então, o sistema está ficando ineficiente, tem que completar. E a gente completa fazendo essas conexões do que a gente chama de modais de transporte. Você conecta o ciclismo, você conecta o BRT, que é o que a prefeitura tentou fazer, que é com os corredores exclusivos. Então, assim, existe um plano diretor de mobilidade urbana. Esse plano diretor contemplou a ampliação das vias cicloviárias de Teresina. Ele não foi executado na sua totalidade. Em alguns trechos foi mal executado, comprometendo, inclusive, o trânsito e a segurança. Precisa ser revisto, precisa buscar recursos para fazer isso. E não somente na Zona Norte, não somente no Boa Caminho, mas interligando a cidade toda. A ideia da gente, o que era bom para a cidade, era se as pessoas pudessem trabalhar, morar e ter o lazer perto de casa. Infelizmente, o planejamento urbano, indevido dos últimos anos, não conseguimos esse resultado. Também passa por isso. Eu gostaria muito que o teresinense morasse, trabalhasse e tivesse o lazer perto de sua casa para poder ir de bicicleta. A gente vai criar as condições para isso e pode ter certeza que vamos fazer na prefeitura de Teresina. Seu candidato, muito obrigado pela sua participação. Pode retornar à sua cadeira, lembrando aí você de casa, que também acompanha o nosso debate pelas ondas da rádio. Estamos ao vivo na FM, o dia 92.7. Vamos ouvir o nosso próximo participante, mais um popular, mais um eleitor de Teresina. Quer fazer pergunta a um dos candidatos aqui. Vamos prestar atenção porque o questionamento é o seguinte. Meu nome é Francisco, eu queria perguntar ao prefeito o que ele vai fazer para o negócio do desemprego aqui em Teresina. E quem vai responder, vou fazer o sorteio agora, é o candidato ou candidata Diego Mello. Por gentileza, candidato, fique à vontade. Dois minutos para a sua resposta. Assim que o senhor chegar e se acomodar, nós já vamos colocar o relógio no ar. Dois minutos para a sua resposta, candidato. É com o senhor. Seu Francisco, o desemprego é um dos maiores problemas de Teresina. Temos hoje 135 mil teresinenses desempregados. Ano passado, era pouco mais de 70 e já era muito. Esse ano, isso quase dobrou. Teresina precisa se reerguer. O governo do PSDB destruiu a economia de Teresina. Com a destruição do transporte público, com os lockdowns, com as proibições, os decretos despóticos feitos pelo prefeito em 2020, a economia parou. E nós vamos enfrentar isso. Esse é o grande desafio do próximo gestor. Propomos um pacto pela economia de Teresina e pelos empregos. Entre a prefeitura, os empreendedores, os trabalhadores e a população. Nós queremos criar e vamos criar 100 mil empregos na nossa gestão. Usando todo o potencial que temos na área da indústria, na área do comércio, na área da logística, no polo têxtil que vamos criar, na área da agricultura. Nós temos em Teresina 60 mil hectares na mão da prefeitura em produtivos. Nós vamos entregar isso para o pequeno, o médio e o grande empreendedor. A agricultura tem salvado o Brasil e vai salvar também Teresina. 94% do que consumimos em Teresina é importado de Tianguá, de Pernambuco, de São Paulo até da China. Nós precisamos aproveitar nossos rios, que hoje só servem para jogar esgoto. Rios belíssimos. Somos uma mesopotâmia. Nós temos o projeto Vila do Puti, onde vamos trabalhar com os nossos pescadores, com tecnologia, tanques rede, produzindo muito peixe e gerando emprego e renda e oportunidades. O teresinense merece. Para isso, precisamos romper esse esquema político vigente em nossa cidade. Ok, candidato. Muito obrigado pela sua participação neste nosso terceiro bloco, onde populares eleitores de Teresina fazem perguntas de livre demanda para os candidatos que estão presentes aqui nesta noite. Vamos à nossa próxima questão. O povo quer saber. Fala, teresinense. Eu sou Neuma Maria, moro no bairro Palitolândia e gostaria de saber sobre os ônibus, como é que vai melhorar a quantidade de ônibus, porque o sistema que foi implantado da integração para mim está ótimo. Eu só estou querendo saber agora dos prefeitos como será a quantidade de ônibus para a população, que no momento está precisando muito devido à pandemia e a quantidade de ônibus está pouca, para a quantidade de gente que está circulando na rua. Mobilidade urbana, quem vai responder a questão de dona Neuma é o seguinte, candidato. Fábio Novo, do Partido dos Trabalhadores. Candidato, por gentileza, lembrando que o senhor terá dois minutos para formular a sua resposta à pergunta desta eleitora teresinense. Já vai aparecer no ar o seu relógio com dois minutos. Candidato, fique à vontade. Neuma, nós vamos rever a questão da integração. Foi um grande erro, talvez um dos maiores erros dessa gestão. Eu não consigo compreender como é que você recebe meio bilhão de reais e consegue piorar um sistema. Retirou-se 80 ônibus de circulação na cidade de Teresina. Nós vamos repor esses ônibus. Observe o que está acontecendo agora em Teresina. Todos os terminais estão fechados e eles vão ficar fechados até a eleição, porque abrir terminal agora é aumentar a insatisfação da Neuma, porque os terminais são focos de insatisfação e isso pode prejudicar a candidatura da prefeitura nesse momento. Olha o nível de responsabilidade que nós chegamos em Teresina com relação a essa questão do transporte. Nós vamos abrir corredores. É o que tinha que ser feito e não foi feito. Nós vamos fazer repor paradas em lugares corretos. Nós vamos fazer com que o transporte se interligue. Eu vi aqui a questão das ciclovias. É uma vergonha o que tem na presidente Kennedy. Você tem um pedaço de ciclovia, mata a ciclovia aqui, depois aparece outro pedaço lá na frente. Precisa interligar. Nós vamos instalar o bilhete único na cidade e vamos sentar junto com o governo para pensar duas novas linhas para o metrô. Uma para a zona norte e outra para a zona sul. Vamos interligar governos para a gente trabalhar juntos, somar esforços para ajudar a resolver esse problema do transporte público na capital. Pode confiar, Neuma. Quem conhece o Fábio Novo, vota no Fábio Novo. Eu não vou vir aqui prometer, como já estão prometendo de novo, o Hospital da Mulher, que já estava prometido no programa passado, que está lá registrado e que agora vem novamente como promessa. Eu só vou prometer o que eu posso cumprir. E saiba disso. A partir de janeiro a gente melhora esse sistema. Colocando mais ônibus para circular, colocando vans no momento de pico, porque nós temos que atender quem precisa, a população como você. Candidato Fábio Novo, muito obrigado pela sua participação, pela sua resposta. Lembrando que neste terceiro bloco do debate da Udia TV, quem mais do que nunca tem o poder, é você, eleitor teresinense, que vai direcionar a sua pergunta, a sua dúvida, para os candidatos. Aqui você tem vez e voz. Por favor, já pode soltar a próxima pergunta, candidatos. Atenção. Meu nome é Pedro Ferreira, eu gostaria de saber do próximo candidato, o que ganhar a eleição, o que vai fazer de bem para a população, principalmente a respeito desse coronavírus. O assunto do ano de 2020, quem vai ter o direito de falar dois minutos acerca deste assunto, da pandemia do novo coronavírus, é o candidato Kleber Montezuma, do PSDB. Candidato, por gentileza, relembrando que o senhor terá dois minutos para responder este eleitor teresinense que quer saber sobre saúde pública. O relógio já aparece, vai aparecer agora no nosso monitor. É com o senhor candidato. O professor Kleber, prefeito de Teresina, vai trabalhar para que haja um choque de gestão no sistema de saúde. Um sistema de saúde que atende aos teresinenses, mas atende a todo o resto do estado do Piauí. E sabe por quê? Porque o governo do Partido dos Trabalhadores abandonou a saúde pública no interior do estado. E todos, para salvarem suas vidas, que vêm para Teresina. E nós acolhemos a todos, e trabalhamos e atendemos a todos, nós vamos fazer um choque de gestão para ganhar mais eficiência no nosso sistema, mais resolutividade. Está no nosso plano de governo. Nós vamos verdadeiramente implantar o hospital da mulher para que as mulheres tenham a sua saúde e cuidada nesse hospital. Mesmo que o governo do PT não queira. Nós vamos fazer isso. E vamos também implantar o hospital da criança para que as mães possam ter a saúde de seus filhos cuidado no hospital com essa especialidade. Nós tomamos as decisões firmes necessárias para salvar vidas. Nós temos pessoas, até candidatos, que já disseram em outros programas e outros canais, que caso fosse ele o prefeito, não teria fechado nada, absolutamente nada, na cidade de Teresina. Imagine o desastre. Imagine o desastre. Nós, que somos do PSDB, nós tomamos as medidas necessárias. Sabemos que, em alguns momentos, pode até ter tido excesso. É provável que sim. Que algumas críticas são legítimas. Sim. Mas, o que presidiu as tomadas de decisões, com a firmeza que elas foram tomadas, foi colocar a vida das pessoas em primeiro lugar. A vida é o bem mais precioso que cada um de nós tem. E o prefeito Kleber, se precisar tomar medidas firmes, tomará em defesa da vida. O candidato do Partido dos Trabalhadores, candidato à Prefeitura, Fábio Novo, solicitou direito de resposta e eu quero consultar aos advogados da OAB. Daremos ou não esse direito de resposta ao candidato. O candidato Fábio Novo foi negado. Por favor, vamos nos preparar para a próxima questão. O eleitor teresinense continua querendo saber de assuntos ligados à vida, ao cotidiano do nosso eleitor. Por gentileza, já pode soltar a próxima pergunta, porque o teresinense continua querendo saber dos candidatos. Meu nome é Ferreira, eu moro aqui no centro de Teresina e gostaria de saber qual a proposta dos candidatos a prefeito em nosso município sobre a segurança, porque ninguém tem segurança mais, nós não podemos mais sair de casa. É muito difícil você sair e voltar ileso. E quem vai responder ao senhor Ferreira, que mora ali na região do centro, um abraço para o senhor Ferreira e a todos os nossos telespectadores do centro de Teresina, é a candidata do PSOL, Lucineide Barros. Candidata, por gentileza, pode ir se deslocando. Lembrando que cada candidato terá dois minutos para responder os questionamentos dos eleitores teresinenses. Relógio no ar. Candidata, o seu tempo já começa a valer. Senhor Ferreira, obrigada pela pergunta. A sua preocupação é a preocupação de toda a população de Teresina, mas de modo especial da população que está desprotegida dos aparelhos de segurança. Porque vale dizer que o que se chama de segurança em Teresina, no Brasil, são os equipamentos policiais. E a polícia, ela tem servido para reprimir uma parte da população, uma parte considerável, que não tendo emprego, que não tendo renda, cai na marginalidade. Em geral, essa marginalidade não tem a ver com o que nós dizemos, por exemplo, quando eu escuto determinados candidatos falarem em cidadão de bem. Não tem a ver com isso. A marginalidade é de estar à margem. O senhor mora no centro, mas boa parte da população está nas periferias distantes e não conhece o caminho das políticas públicas chegando nos lugares em que essas pessoas moram. Quem chega lá é a polícia. É a polícia para reprimir. Para reprimir os jovens, principalmente os jovens negros, quando criam alternativas de esporte, de lazer, não é para aliviar a cabeça, porque realmente não é fácil viver sem horizonte, como está a juventude. Não é fácil. O pai e a mãe de família, você que está ouvindo a gente aqui, sabe o quanto que é difícil acordar de manhã sem saber o que é que vai botar na mesa, sem saber como ir atrás do emprego, porque às vezes falta dinheiro para pegar o ônibus. Então, é preciso pensar em segurança, não como polícia, mas como política, como política pública de saúde, de educação, de esporte, de lazer, de arte, de favorecimento à vida. Candidata, muito obrigado pela sua participação neste bloco. Você está na Udia TV, canal 23.1. Muito obrigado pela sua audiência. Participe também do nosso debate. Dê a sua opinião através da hashtag debate na Udia TV. Muito obrigado a você que já está utilizando a nossa hashtag. Mas quem também quer ser ouvido pela Udia TV, quem também quer ser ouvido pelo candidato ou pela candidata que está aqui presente, que disputa o seu voto, é o seguinte, vamos primeiro chamar o nosso eleitor. Fala, eleitor. Meu nome é Leonalda. Eu gostaria de perguntar para os candidatos o que eles vão fazer pela educação de Teresina. E quem vai responder é a candidata do PSC, Jessi Fonseca. Por favor, candidata. Lembrando, dois minutos para a sua resposta. E o povo de Teresina foi ouvido livremente. Nós fomos às ruas perguntar o que eles queriam saber dos candidatos. E as respostas, na realidade, as respostas, você vai conferir uma delas a partir de agora. Dois minutos, candidata. Leonardo, muito obrigada pela sua pergunta. Você aqui é da região do Diceu, que é a região onde eu nasci, cresci, onde eu trabalho e onde eu moro. A nossa educação hoje, apesar dos índices do IDEB, ainda tem muito a melhorar. Hoje, nós temos uma demanda reprimida de vagas, principalmente em creches, na faixa etária, de zero a cinco anos. Então, nós vamos trabalhar para ampliar essa quantidade de vagas em creches, porque você, que é mãe, que cria, muitas vezes, o seu filho só, sem o apoio do pai ou sem o apoio da família, precisa deixar o seu filho para ir trabalhar. E não tem vaga nas creches. Então, você vai ter, mãe, um local adequado nas creches municipais de Teresina, na gestão Jesse Fonseca, onde você vai poder deixar o seu filho, a sua filha, sabendo que ele estará em segurança, bem cuidado, porque teremos professores capacitados, preparados para dar ao seu filho todo o cuidado, para dar ao seu filho toda a proteção enquanto você trabalha. No final do dia, você vai pegar o seu filho e saber que ele está bem cuidado, está em segurança. Os professores serão capacitados para que a nossa educação flua ainda mais, se desenvolva ainda mais. nós iremos valorizar todos os profissionais da educação, todos que estão envolvidos nesse processo educacional, porque nós sabemos que a educação é essencial para a formação do cidadão. A escola tem um papel fundamental na construção de uma sociedade digna, justa, correta. Nós vamos fortalecer também o ensino fundamental para que os nossos jovens não saiam da escola pela falta de interesse nas atividades escolares. Muito obrigado, candidato. E é muito bom saber que o nosso povo de Teresina se interessa por política e quer realmente passar perguntas, ouvir as respostas dos candidatos acerca de temas que são relativos ao cotidiano das pessoas, as pessoas que formam Teresina. Vamos conferir a nossa próxima pergunta de um popular eleitor da nossa capital que quer saber diretamente dos candidatos a seguinte questão. Olá, meu nome é Alisson, bairro Gurupi. Eu queria fazer a seguinte pergunta. O que é que os candidatos vão fazer a respeito do esporte? Porque a gente tem o estádio de futebol do Monteiro meio que abandonado, os times da capital não tem representatividade nenhuma no cenário nacional. Então, eu queria saber como vai ser a abordagem dos candidatos com relação a isso. Também queremos saber, e quem vai responder é o candidato ou o candidato. Doutor Pessoa, do MDB. Candidato, por gentileza, pode se aproximar do microfone, lembrando que o senhor terá dois minutos para responder a este eleitor teresinense que quer saber do senhor sobre projetos para o esporte. O nosso relógio vai aparecer no monitor. Dois minutos, candidato. Ora, o esporte deverá começar nas escolas, coisa que não tem. Se tem, é muito pouco. O esporte ajuda a aprendizagem, a parte cognitiva e o desenvolvimento físico que faz parte da cultura e do conhecimento. Nós vamos organizar, qualificar os campos das comunidades. Esporte nas comunidades, que também está jogado às traças. Também nós vamos ver o esporte no interior de Terezinha, na zona rural. na zona rural também é uma calamidade. Os campos sem traves, os campos sem cuidado, etc. Mas nós vamos criar um centro esportivo olímpico para ter esporte de resultado. Lógico que, dentro desse olhar, também nós vamos ter a Bolsa Atleta. A gente vê por aí, doutora Simone, a mendigagem das pessoas que querem representar o Brasil, representar o exterior e não tem. Tem que andar com o pire nas mãos para sair, para representar bem o nosso país. Tudo isso, e mais alguma coisa, nós iremos fazer, porque nós vamos ter compromisso com o esporte, com o lazer e com a cultura. E o doutor Pessoa está envolvido em sendo eleito prefeito Terezina e com fé em Deus nós chegaríamos lá. Nós vamos executar tudo isso que eu estou falando. Muito obrigado pela pergunta. O Sena tem 10 segundos. Não quer mais, doutor Pessoa? Ok, então, zerando o cronômetro, vamos passar para a nossa próxima questão. É importante também lembrarmos e destacarmos para você de casa que a população de Terezina ficou bem interessada em participar. Tivemos muitas perguntas, mas por conta dos candidatos presentes aqui, por conta das nossas regras, apenas nove foram selecionadas. E entre as nove perguntas selecionadas, tivemos a seguinte. Vamos conferir. Meu nome é Chagas, sou músico, vivo trabalhando nas ruas, porque na noite não dá mais para trabalhar nos bares, são tudo fechados. E eu queria, eu queria só fazer uma pequena pergunta para as autoridades. O que é que vão fazer com a nossa classe de músico? nessa pandemia o músico não recebeu nada até agora. Tá, então. Vamos buscar essa pergunta junto ao candidato ou candidata. Simone Pereira, candidata, por gentileza. O que o eleitor terezinense quer saber é de auxílio aos músicos, auxílio à nossa cultura. Então a senhora terá dois minutos para responder esse seu possível eleitor. Relógio no ar. Candidata, fica à vontade. Chagas, essa é uma realidade hoje em Teresina. Tenho conversado com diversas pessoas da categoria, não só os cantores, mas todas as pessoas que estão envolvidas com as questões culturais. Esse realmente é um segmento que ficou fora dos auxílios por parte tanto do governo federal quanto por parte da prefeitura. Eu estou com a sensação aqui, eu preciso expressar isso quando eu vejo a colocação do candidato do prefeito que eu não moro em Teresina. Eu estou com a sensação de que eu não sou moradora dessa cidade, porque tentam passar para a gente uma cidade que não existe, uma cidade de conto de fadas. E aí eu vejo a predisposição de se colocar como se fosse inovar uma gestão que está há quase 30 anos e que agora pensa em inovar. muitas das classes, as classes do músico elas ficaram à margem disso e não só a classe do músico, mas boa parte das categorias profissionais ficaram à parte. A falta de compromisso se dá com toda a questão cultural. A gente vê, e eu volto a citar aqui a questão das juninas, o desrespeito com a nossa cultura, quando a gente vê, por exemplo, as pessoas que fazem as juninas dentro de Teresina, nos sinais de trânsito, nos semáforos, pedindo contribuição da população. Eu estou até com medo diante da situação atual hoje da gente passar pelos semáforos de Teresina e ver as pessoas que são envolvidas no mundo da arte, no mundo da cultura e principalmente no mundo da música, pedindo auxílio, porque o que a gente viu por parte da gestão da prefeitura foi um total abandono com relação a essa categoria. Quero dizer o seguinte, a Simone Prefeita, as políticas de proteção social, as políticas de garantia de direito, elas vão sair da gaveta e será indistintivamente os auxílios para todas as categorias. Candidata, muito obrigado, mas eu quero fazer uma pequena pausa porque eu quero questionar aos nossos amigos advogados da OAB se o candidato Kleber Montezuma terá direito à resposta por conta da fala que foi proferida por Simone Pereira. Qual o julgamento de vocês? Candidato Kleber Montezuma, por favor, pode se dirigir ao nosso tribuna. O senhor terá um minuto para responder a título de direito de resposta. O relógio do candidato já vai aparecer no ar. O senhor tem um minuto para o seu direito de resposta. Todos nós que fazemos e trabalhamos no serviço público damos a nossa contribuição. Cada um ao seu tempo, cada um ao seu modo. e nós sempre que fazemos nós estamos sujeitos às críticas e as críticas elas são sempre bem-vindas porque as críticas elas nos ensinam as críticas possibilitam que a gente possa melhorar. Eu fui secretário da Prefeitura de Teresina em cinco oportunidades que me deu a chance de eu aprender a administrar de eu aprender a ser um gestor de eu conhecer a cidade as dificuldades da cidade e os sonhos dos teresinenses. E como prefeito da cidade de Teresina todo esse aprendizado toda essa experiência eu quero colocar a serviço da cidade eu estou olhando para o futuro de Teresina o futuro da nossa cidade o futuro das nossas crianças o futuro das famílias teresinenses e é assim que o prefeito Kleber vai trabalhar sempre seguindo em frente. Candidato Kleber Montezuma muito obrigado pela sua participação vamos agora a última pergunta que nos foi no caso direcionada por parte do eleitor teresinense nós fomos às ruas ouvir a população porque afinal quem vai decidir em 15 de novembro é a população quem vai dar poder a alguém para representá-los no palácio da cidade é o eleitor teresinense vamos ouvir a nossa última questão enviada por um eleitor me chamo Jéssica e moro no centro e a minha pergunta é quais são as propostas para redução da violência contra a mulher e a pergunta de Jéssica será naturalmente respondida pelo candidato Mário Rogério candidato por gentileza pode se direcionar ao nosso púlpito lembrando que o senhor terá dois minutos para responder esta possível eleitora do senhor o nosso relógio já aparece no ar dois minutos bom Jéssica a questão da violência contra a mulher ela é cotidiana o feminicídio está aí virou uma infelizmente uma praga social aqui no Piauí em particular e as muitas políticas que são anunciadas políticas públicas elas não estão dando resultado efetivamente então a prefeitura de Terezina tem que agir no social e tem que agir no policial para tentar resolver esse problema da violência contra a mulher que ela se manifesta de diversas formas essa violência a violência se manifesta dentro de casa a violência se manifesta na rua a violência se manifesta em todos os lugares contra a mulher infelizmente na nossa sociedade por questões culturais ou mesmo por questão da da crença dos agressores de que não haverá punição mas eu acho que além da violência contra a mulher que é objeto da pergunta da Jéssica nós temos hoje um problema de segurança sério em Terezina nós vamos na nossa administração criar o conselho municipal de segurança pública criar a política municipal de segurança pública exatamente para a gente ter estratégias de combate à violência tanto contra a mulher contra os demais cidadãos dessa cidade infelizmente vivemos numa quadratura momentânea onde o cidadão como já foi dito aqui por outros candidatos e a cidadã ele sai de casa não sabe se vai voltar agora mesmo vimos uma coisa absurda as estações de passageiros do coletivo aqui do sonho coletivo de Terezina assaltados depredados e cadê a segurança onde estava a segurança não existe então a gente vai dobrar o efetivo da guarda municipal ao mesmo tempo que vamos criar vamos criar as políticas para defender as mulheres Mário muito obrigado pela sua participação então assim chegamos ao fim deste terceiro bloco desde já agradecendo a você pela sua audiência e também gostaria de informar a todos os candidatos presentes que o debate na O Dia TV é o assunto mais comentado no Twitter aqui no estado do Piauí muito obrigado Piauiense muito obrigado Terezinense pela sua participação através da hashtag debate na O Dia TV nós fizemos tudo isso para te manter muito bem informado e é isso que nós queremos que você tome uma decisão no próximo dia 15 de novembro mais acertada e essa decisão vai ser embasada por informações de qualidade de credibilidade muito obrigado Terezinense depois de informar isso nós vamos para um rápido intervalo comercial no nosso próximo bloco nós vamos para as considerações finais cada candidato vai ter um tempo para falar na realidade avaliar a sua trajetória nesse debate da O Dia TV e também é claro deixar uma última mensagem a você Terezinense nesta noite de quinta-feira você está na O Dia TV canal 23.1 e a gente volta já e a gente volta já e a gente volta já